O que é o alfabeto das colisões? Não tem da filosofia, da história, mas que vai de muita gente que está interessada em começar a compreender aspectos básicos da história e da filosofia e da luta, mas o que é a tal da morte da esquerda no fim das contas? Por que isso chamou tanta atenção? Como é que você poderia definir isso para o nosso grande público? Então, isso foi uma coisa muito engraçada mesmo, porque foi resultado um pouco de um equívoco da minha parte. Você pode ser amigo de um jornalista, mas ele vai continuar sendo jornalista. Então, eu tinha esquecido disso. Como é que é? Repita. Você pode ser amigo de um jornalista, mas vai continuar sendo jornalista. Então, eu fui dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, com o Uriah, que é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Mas aí terminou a entrevista sobre o livro, que é um livro que eu havia escrito. Na verdade, quem leu percebe que tem muito pouco política no sentido explícito. Porque eu queria mesmo fazer algo assim, porque exatamente pela presença meio constante no debate público, sempre ficava muito associado a questões políticas. Então, eu falei, não, quero fazer também, quero trazer outras questões, quero trabalhar de outra maneira. E aí, no final da entrevista, ele vira para mim e pergunta, e aí, o que você acha do Brasil? O que você está vendo? Eu falei, ah, cara, a esquerda morreu. Só tem a extrema-direita como força motriz do processo político brasileiro. Aí ele vai e me bota no título. Pá! Estampou. E aí eu falei, bem, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, eu acho isso mesmo. Então, eu não tinha muito o que fazer. Eu já tinha feito, já tinha falado a mesma coisa quatro anos atrás. Sim. Com um título, inclusive, quando eu era colunista do Al País. Eu escrevi uma matéria com esse título mesmo. E a ideia, ela, eu acho, eu leio de seguinte maneira. Teve tanta reação porque ela é verdadeira. Ela choca. É, porque, de fato, as pessoas percebem que tem alguma coisa que não é uma provocação gratuita. Eu seria o último a fazer isso. Não tenho o menor interesse nesse sentido. Eu gostaria, na verdade, de estar falando de outras coisas, de outra maneira. Mas a verdade se impõe. Eu acho que ela é necessária para que a gente possa até conseguir estar preparado para os desafios que virão. Falar que a esquerda morreu significa ter um ciclo histórico. Tem um livro que eu escrevi, chama Só Mais Um Esforço, onde eu tentei desenvolver isso já em 2017. Eu insistindo, existia um ciclo histórico da esquerda brasileira que tinha se esgotado. E esse esgotamento do ciclo histórico exigia... Começa na redemocratização. E começa na redemocratização. Bem, o governo Lula é o ápice, o primeiro Lula é o ápice da Nova República, na sua dinâmica conciliatória. É onde ela consegue chegar mais longe. Só que também é o esgotamento da Nova República. Eu insisti desde 2013. Desde 2013, não. Quando começaram a ter as manifestações contra a Dilma em 2015, tinham falado que a Nova República acabou. E assim, justiça seja feita, teve uma pessoa que falou no mesmo dia que eu falei. E depois ele ficou xingando durante anos, que era o Olavo de Carvalho. Ele falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa. Ou seja, antenado com... Alguma coisa alguém pegou. Que era o... O sistema de conciliações de pactos que constituiu a Nova República tinha se esgotado. E você entrava num processo de, digamos, de constituição de extremos na política brasileira, que não era só na política brasileira, era na política mundial. Era a resposta de uma dinâmica mundial, onde, digamos, os pactos que tinham sido arrancados à força depois da Segunda Guerra Mundial, que constituíram o horizonte do Estado do bem-estar social, certo? Que era um Estado colonial também, é sempre bom lembrar, né? Então, quer dizer, tem duas vertentes desse processo. Mas que vai paulatinamente sendo degradado pela emergência do neoliberalismo, como uma espécie de modelo de gestão social cada vez mais ampliado. E que com as crises ele vai se consolidando, ele não vai se degradando, ele vai se consolidando. Então, era evidente que isso fazia com que boa parte dos setores populares não acreditassem mais nas possibilidades de negociação dos seus interesses no interior da democracia liberal. Então, que esses setores iriam para os extremos. Só que só tinha um extremo organizado, que era o extremo da extrema-direita. Que a gente tinha que ir para um extremo, para o outro lado, até para conseguir, sabe, rebalançar o processo. Cabo de força. Exatamente, tinha uma dinâmica quase física de cabo de força, só que a gente não fez. E era muito evidente que isso estava acontecendo no Brasil também.